Olá amigos, hoje é dia 10 de maio de 2024, estamos em viagem e essa situação que nós estamos vendo aqui no milho infelizmente é a realidade de boa parte do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo e muitas quebras por falta de chuva, simplesmente não choveu e olha só, olha quantas cigarinhas tem aqui já é dano de cigarinha também, provavelmente essa espé é caída, ou seja, a maioria da culpa seja ocasionada por ela é o vírus do molicute, atacou com muita força, sem controle, falta de chuva, toda chuva que caiu no Rio Grande fiz muita falta do sudoeste do Paraná para cima, cortou, tem lugares de 30, 40 dias sem chuva o que vocês acham que vai produzir esses milhos, aqui já estamos no meio do talhão